Um dos maiores medos dos dias atuais, presente nos noticiários de todo o mundo, volta a ser assunto em Hollywood. É o terrorismo. O filme Invasão a Londres estreia na próxima quinta-feira e promete muita ação do início ao fim. Clay de Clock. A atualidade como fonte de inspiração. Desta vez, Londres e seus pontos turísticos são alvos de ataques terroristas. Bem-vindo a Londres, Sr. Presidente. Interpreta o homem mais poderoso do mundo, o presidente americano, que está na mira dos terroristas. E o ator Morgan Freeman faz o vice-presidente e é ele que está aqui com a gente. Você precisa se preparar ainda para fazer algum papel? Meu processo criativo é apenas, acredite ou não, ler o roteiro. Conto o ator que já tem mais de 50 anos de interpretação e uma centena de personagens no currículo. O que você quer? Pergunto então se ele não teve que encontrar nenhum vice-presidente para se inspirar. Já tivemos tantos e tão diferentes que criei o meu mesmo. Mas para ele, a equipe presidencial, que sim tem que se inspirar e quem sabe até aprender com Hollywood. Gerard Butler nos conta que o ex-presidente Bill Clinton assistiu ao filme anterior. Invasão à Casa Branca e a adorou. Estava em um evento e ele até fez um discurso se referindo ao meu personagem. Esse é o cara que ajudou a salvar a Casa Branca. Já o presidente da ficção, vivido por Aaron Eckhart, diz que é divertido vestir a camisa de alguém tão poderoso. Nunca encontrei um presidente para me preparar, mas encontrei Morgan Freeman. E comento que o filme teve várias críticas por causa do momento que vivemos, com reais ataques terroristas em vários países. O mundo é um lugar perigoso e não é de hoje, diz ele. Que acredita que o presidente Benjamin Nasher já deve estar aposentado quando sair a próxima sequência. Não poderei tentar a reeleição novamente.